O prazo para as escolas públicas brasileiras aderirem ao programa Mais Educação do Governo Federal foi prorrogado até 15 de julho. O objetivo deste programa é ampliar a jornada escolar e também garantir o acesso dos estudantes à educação integral. Entre as atividades desenvolvidas pelo Mais Educação estão educação ambiental, cultura digital, esporte, lazer e direitos humanos. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no ano passado, cerca de 32 mil escolas com a maioria de beneficiários do programa Bolsa Família do Governo Federal aderiram a este programa. Bom, o cadastramento pode ser feito pelo sistema do programa Dinheiro Direto na Escola do Ministério da Educação. E tantas escolas que já aderiram ao Mais Educação nos anos anteriores, como aquelas que querem ingressar no programa, devem acessar o site que você vê aqui no vídeo. De Brasília, Daniela Almeida.